Meu primeiro cachê que ele pagou foi o Renato Tortorelli. É? Meu primeiro cachê. Do quê? No Babrama. Porra, eu lembro, cara. Lugar difícil também, mas legal de fazer. Renato, eu me conheci você no Gasson, lá em Curitiba. Daí, ele falou, será? Pega meu nome, meu senhora. Você foi pra Curitiba, já jogou comigo. Aí, eu falei, porra, fazer no Babrama, que difícil, cara. Foi bem legal. Que legal. Ele me pagou o meu primeiro cachê em São Paulo. Eu falei, show aqui. Que foda. Ninguém põe esses caras pra fazer show hoje em dia. Ninguém põe esses caras em seu elenco. Rafael Marinho, você pega esse cara das antigas que ajudou a cena pra caralho. Por Petone, esses caras, entendeu? Tipo, não é pra ajudar a comédia, não é pra levantar a cena. Cadê? Quem me... O que você tem pra me oferecer? É sempre assim. É o que você tem pra me oferecer. Ah, você é um bom roteirista? Foi show comigo. Ah, você é um bom cameraman? Você dirige, tem um carro? Ah, isso faz bastante diferença hoje em dia. Ah, faz diferença, né? Então, é muito dos caras, tipo assim... Você meio veio por fora, né? Sempre nadando por fora, entendeu? É por isso que eu mando qualquer um tomar no cu. Tipo assim, eu não tenho um freio na língua. Tipo assim, eu falo, ah, vai tomar no cu, entendeu? Mas, por exemplo, quando você fez comedians, que era a casa das casas. Você sentiu meio, porra, estão deixando o Emerson fazer. Aí não. Aí você já tava com a carreira bem... Eu fazia comédia, eu tive que ir pro Faustão, mano. Primeiro. Ah, é? Eu só fiz comedians porque eu cheguei na final do Faustão com o Ed Gama. Que daí que abriu uma brecha no comedians pra mim fazer. Até então você queria... Você chegou a pedir? Pedir. Era um sonho. Eu vim fazer open mic no comedians. Fiz canja de cinco minutos no comedians. E foi bom. Foi bom, mas ninguém nunca me chamou, entendeu? Caramba. Eu sempre achei que havia um enrosco no comedians comigo. Não é que eu tenho mania de perseguição. É que, tipo, você sente. Você quer ver uma parada que eu fiquei muito puta até aí pra trás? Com exadaria. Tá. O festival aqui de São Paulo. Eu nunca fui convidado pra festa do exadaria. Porque eles fazem um coquetel. É? Faz uma festa. Vai todo mundo. É, eu nunca fui convidado. Tá cheio de comediantes iniciantes, tá cheio de todo mundo. Eu nunca fui convidado. Aliás, acho que ninguém de Curitiba foi convidado. Nunca fui convidado, entendeu? Aí, em 2000 e... Eu gosto de trabalhar com datas. Em 2019, eu tava vindo com o Rodrigo Marques. No ano passado. É, não. Até 2021. Ah, é verdade. Caralho. Tô achando que estamos em 2020 ainda. Eu acho que foi de 18 ou 19. Não me recordo bem. Eu tava vindo com o Rodrigo Marques e o André Sante. E o Gui, produtor do Rodrigo. Tá. Do Tupolos e os dois, na época. A gente tinha feito um show no interior de São Paulo. Voltando. Aí, ele falou. Risadaria, não sei o quê. Será e tal. Falei, cara. Eu nunca me convidado pra festa do Risadaria. Você não tá nem falando de show. Tá falando da festa, né? Aí, ele falou. Não, nunca veio. Eu falei, não. Eu falei, cara, Guilherme. E assim, cara. Esse ano, a Sandy vai apresentar um dos prêmios. A Sandy, do Sandy Junior. E minha mulher é muito fã da Sandy. Será que você não consegue, porra, me colocar pra dentro? Só pra minha mulher. Só pra ela ver a Sandy da plateia. Só pra ver, cara. Ela nunca viu. É o sonho dela conhecer a Sandy. Ele falou, claro, senhor. Porra, como não, cara? Você nunca foi convidado. Peraí, não sei o quê. Pegou o telefone da menina lá do... Da produtora. E mandou o e-mail dela. Nunca convidei o meu sócio de Ará. Ele falou, não, tá falando que não. Não, eu passo o e-mail dele, o WhatsApp, que eu vou chamar. Falei, porra, Guilherme, do caralho. Porra, eu mesmo pago minha passagem. Eu pago minha hospedagem. O lugar que minha mulher veja a Sandy. Não foi, não me convidaram. Ah, você tá zoando? Não. Achei que... Falei, agora vai terminar bem. Não, não. Não, não. Não recebi um convite no e-mail, não recebi nada. Aí depois veio os caras falar, não, senhora, mas é só você chegar que você entra. Ah, não. Eu já dei carteirada em festa e já não entrei. Você chegava, pô, só aí, mas a senhora... Aí, foda-se você. Não tem um e-mail. Todo mundo recebeu, porra. Não, e comigo sempre... Como minha mulher não gosta dessas coisas, sempre algum comediante comigo que não tinha... Mas você recebe um convite, é isso? Recebo. Por e-mail? Ah, não lembro, acho que vem em casa até, eu acho. É, então, eu nunca... Aí, quando eu pedi, não era nem pra mim, pô. Pra minha mulher, pra ela ver as... Não foi chamado. Paulo Bonfá, olha só, Paulo Bonfá vem aqui também. Então, já fica... Ano que vem você vai receber. Não, agora enfia no cu. Não quero mais. Não quer mais. Não quero mais. Porque pega a birra, né? Você pega a birra, pode enfiar no cu. Caralho. Não era pra mim, pô. Era pra minha mulher, pra ela ver o caralho da Sandy lá, não sei o que, não sei o que. Pra da plateia, pô. Então, tipo, é umas coisinhas que vai, sabe? Vai acumulando. Vai acumulando, entende? Vai acumulando. E você... Aí você acaba se distanciando da turma e fazendo o teu sozinho. A melhor coisa que tem é andar você e Deus, entendeu? Depender de você só. Exatamente, filho. Você tem que entender que você não precisa... Você tá numa panela, é mais fácil você conseguir as coisas. Mas você sozinho, demora, demora, mas você consegue. É gostoso, né, cara? Mas o prazer é outro. É outro, né, cara? Ah, mas eu preciso estar no meio pra fazer sucesso. Eu preciso ir pra São Paulo pra fazer sucesso. É, você não foi desses caras. Foi muita gente vindo de fora pra São Paulo, porque imaginava que só esse o caminho. E você conseguiu ter uma carreira consistente sem estar nesse eixo aqui. É, é. Aliás, nem tem eixo, porque Rio não tem também. É só São Paulo, né? É só São Paulo. Se você pegar o exemplo mais claro do cara mais bombado da mídia aí, na comédia, o Inúcio Nunes, do cu do Piauí. É.